O momento que eu pensei em estar firme de pé Eu caí Quando caí O motivo não entendi Até achei que era o meu fim Mas dentro do meu quarto Eu ouvi a voz de Deus falar pra mim Tudo isso fui eu Que permite pra mostrar pra ti que tu és dependente de mim De mim Quando percou contra mim Eu jamais te esqueci 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 Tudo isso fui eu Eu jamais te esqueci 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 Eu jamais te esqueci